Cláudia A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL são obrigados a publicar periodicamente seus balanços, custa caro, não justifica mais, no meu entender, essa despesa, por exemplo, eu sempre olhei jornais, quando chega nos balanços ali eu passo batido, não me interessa, tem essa minoria de pessoas, você pode ter um acesso ali via internet nessa questão aí, publicando um site sério, a custo praticamente zero, e depois o jornal em si, não estão perdendo assinantes, é natural, o pessoal vai para o digital, é natural. O senhor tem uma agenda com o ministro Weintraub agora, o senhor está discutindo, o votado PISA? O que acontece com o PISA? Se não me engano foi em março do ano passado esse exame, foi em março, realmente é triste para todos nós esse resultado. E o próximo exame é daqui a três anos, 21, nós queremos que esse número melhore, é para isso que nós trabalhamos, o próprio Enem, nós tivemos um banco de dados feito por governos anteriores, mas você viu que não deu polêmica em prova, ninguém estava preocupado ali com particularidades, ou com histórias, sem H, né? Isso é uma demonstração para o aluno, que ele tem que estudar o que interessa, não a linguagem secreta dos gays, por exemplo. Para que isso, meu Deus do céu, no ano passado, para que isso? Eu não tenho nada a ver com os caras, sejam felizes, mas não tem que agarrotar, ficar preocupado com isso, não somem nada para o futuro da gente, nada, zero, isso é vida particular. Presidente, o senhor vai ter que conversar com o Weitraud sobre aquele relatório da Câmara, da Comissão Externa, que fala que o desempenho do Ministério da Educação, que seria a barca desesperada, e também sobre o relatório da CGU, sobre uma licitação que até pediu a suspender de mais de 3.200? A licitação eu vou tratar com ele hoje, vou tratar com ele hoje, a ver de quando foi a licitação certa. Eu estou completamente por fora da licitação, sei que tem esse caso que vai ser discutido. Agora, a questão educacional no Brasil é uma prova que Paulo Freire deu errado, não deu certo. Está certo? Os caras seguiam a máxima de lenda, não tome quartéis, tome escolas, isso não é uma obsessão mínima, uma doença, uma psicose, uma neurose, isso é uma realidade, os números estão aí. Vocês têm a agradeção que é um que teremos eleições por aliança? Eu não posso, eu quero ver a modulação lá, como é que, se for muito, se não for muito burocrático a assinatura para a internet, em menos de 30 dias, vale 500 mil assinaturas. Mas qualquer jeito facilita mais. Se for no braço, a gente não vai conseguir formar uma partida, essa é a certeza. E não depende apenas de colher a assinatura, depende da conferência depois. Por que eu atrasei um pouquinho? O Moro deve estar trabalhando para aprovar o dele. Então a gente acha que se eu entrar com o meu agora, pode atrapalhar o dele, então deixa o dele. Você vai esperar o pacote? Eu não vou dizer que vou esperar todo o pacote, pode ser que eu apresente uma proposta hoje. A que eu apresentaria ontem, a legítima defesa em toda a propriedade. É um fazendeiro dentro de toda a sua propriedade. Alguém da área urbana aqui, dentro de toda a sua propriedade também. Entrou lá, inclusive lá se fala, na legislação atual, se fala em legítima defesa moderada. O que é moderada? O que é moderada? Quando um sufoco você atira em cima do cara. O cara está vindo para você, você atira dentro da sua casa. Então não tem que ter moderada. Entrou na sua casa o cara, o cara vai atirar. Esse termo pode ser dado. Estamos tentando atirar nessa minha proposta. Tira a palavra moderada. O que é moderada, meu Deus do céu? O cara está armado dentro da sua casa à noite. Você está no sufoco, arromba a porta da sua casa. Você vai ficar fazendo o que? Vai dar só um tiro no cara? Como é que está o coração do cara naquele momento? Ela deu mais de dois. Não é uma legítima defesa moderada, como é o caso do Ana Riquemann, do cunhado dela. Quanto que o senhor pretende enviar daí? Depende. Aí eu assumi um compromisso com o Moro, ele vai me dar um sinal verde, para não atrapalhar o dele. O senhor vai amanhã ao jogo do Flamengo? Pretendo ir às 20 horas, sim. É o Mercosul, no máximo, às 17 horas de decola. O Pó do Santos Dumont. E daí eu vou lá para o jogo do Flamengo. Tem uma expectativa para amanhã, você entende, Mercosul, né? O senhor comanda a cúpula com o presidente temporário do Bó. Olha, a gente já está passando, está passando amanhã, passa amanhã, tá? O que acontece? Nós temos quatro países aí que interessa, né? No Mercosul. A Argentina deu uma guinada para a esquerda. A gente vai para o pragmatismo. A gente brigando, a gente vai perder, a Argentina perde muito mais. Mas eu não quero perder, não. Eu não quero perder num dedinho, tá certo? E vamos continuar fazendo negócio agora. No começo, o presidente eleito falou e revê a questão do Mercosul. Falou e revê. O chefe do Banco Central deles, ontem, teria falado, teria, porque eu tenho certeza da pessoa, teria falado, ia emitir dinheiro. Eu não sou economista, certo? Mas ouvi o Roberto Campos sobre essa questão. Agora a Argentina está usando a ação econômica complicadíssima. Complicadíssima. Nós estamos com acordo com o gás de vaca moeta, que interessa para eles, interessa para nós também. Tá certo? Nós temos o sonho de uma passagem pelo Pacífico, passaria pela Argentina. Depende de contato com eles. E nós temos que honrar contratos. Nós não podemos rasgar contratos, acordos, porque a gente perde a credibilidade. Os senhores assinam algum ato amanhã, algum acordo entre os países do Mercosul? Sim. Tem vários que estão engatilhados para assinar amanhã. Não quero entrar em detalhes aqui, mas a gente não vai chegar lá e sair de mãos vazias. Presidente, não vai ser. Até acordo, talvez, o acordo automotivo para o Paraguai, talvez saia amanhã, vai ser. Vai ter mais um milhão com o presidente de casa. O Paraguai está muito bem conosco, né? Muito bem afinado conosco. Presidente, se você pudesse dar alguns comentários sobre o Moro ser vice, uma capa em 2022, você tem alguma leitura? Olha, eu não quero saber de polícia, cara. É um saco a minha vida, cara. Falar para 22, cara. Eu chego em casa aqui igual um zumbi. Você criou alguma capa? Ah, não sei. Acabez contigo, pô. Você tem mais de 35 anos? Não tenho. Mas vai ter até lá? Se bem que eu jamais teria um vice-barbudo. Pronto, vai dar capa do jornal amanhã. Não seria meu vice aqui. O Moro está habilitado. O Moro, o que eu vejo nele? Ele vinha de uma linha como... A minha, quando eu entrei na Câmara em 91, tinha uma linha militar, pô. Eu marchava na Câmara. Eu ia e voltava marchando. Contei a distância do meu gabinete ao plenário. Passos duplos, 400 metros, certo? O Moro tinha uma vida dele. Quando você vai para a política, é muito comum você ir fora, né? O cara fala, vou chegar lá, vou deitar, vou fazer isso. Não é assim. O Moro, com todos os outros ministros, todo mundo aprende lá dentro. Tem que conversar com o parlamento, pô. Tem que conversar. O Moro está indo bem pra caramba, também na parte política, né? Está dentro do Moro. Ontem foi para dentro da Câmara, precisamos sair mais dentro da reunião. Hoje deve estar lá de novo, conversando sobre o projeto dele. E as coisas, tem que conseguir dessa maneira, pelo convencimento. O Moro está indo muito bem. Está aprendendo. O Moro está ficando um hábil político. Não, 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 quem sabe, não. Por enquanto, eu estou casado com o Morão, pô. Sou ser amante, falou? Olha, o que você lê na Constituição é que tudo no artigo 5º é causa oferta. Você lê. Agora é uma falta exclusiva da Câmara. Não vou entrar nessa bola dividida aí. Não vou entrar nessa bola dividida, tá certo? Tenho minha opinião sobre a segunda instância, mas não quero externar aqui, porque não vai adiantar de nada. Vai apenas ter um atrito, talvez, entre eu e algum poder. E eu não quero atrito com poder. Eu tenho que governar e buscar... Como o Paulo Guedes mandou um zap, está vibrando. Parabéns à imprensa do Brasil. O Paulo Guedes está vibrando com as capas dos jornais. Falou sobre o crescimento do PIB. O Paulo Guedes está felicíssimo com vocês, está certo? O Jornal Nacional está sentindo mesmo? Não dá tempo de ouvir tanta coisa. Se eu fosse Jornal Nacional, eu não vejo minha filha em casa. Presidente, passou pelo relatório da Câmara que trata de baixa, digamos, resolução de problemas do Ministério da Educação. O senhor vai tratar com o Vaital também? O senhor tem uma leitura sobre isso? Ele que vai trazer esse caso para mim aqui. Não é fácil. O Ministério dele, se eu não me engano, tem quase 300 mil servidores. As universidades têm autonomia. Está certo? O Ministério dele, eu jamais aceitaria para lá. Se eu fosse cidadão normal, eu jamais aceitaria. E ele tem habilidade, tem competência, ele tem formação compatível para isso. Mas é um ministério que está ali, pode explodir de uma hora para outra, dado a sensibilidade dos mesmos. É comum te ver aqui, vídeo chega para mim de professores falando barbaridade em sala de aula, até universitários. A minoria, mas falam, tentam fazer a cabeça da molecada, tentam doutrinar o tempo todo. É um ministério difícil, mas como eu disse, a prova do Enem já deu uma demonstração do que nós queremos. Eu acredito que no ano que vem vai ser melhor ainda. A molecada vai estudar algo para o Enem que vai ser útil para ela no futuro, e não ficar estudando besteira. Tomar uma cervejinha lá de hoje à noite, desde que você pague, pô. É porque havia uma previsão de eu ir para o Rio Grande do Sul hoje, havia essa previsão. Agora, eu vou receber gente, já estamos, já tem duas agendas, uma terceira já marquei no caminho aqui. Espero receber gente lá. Não, não, eu vou amanhã cedo. Porque a gente economiza uma diária, uma diária não, porque eu não ganho diária, tá? A gente economiza um pernoite para todo mundo. Tá certo? Presidente, a CNN discutiu ontem, mais uma vez, a TEC 1 e 2. Eu vi outra situação. Como é que é? A CNN ontem discutiu ali na Câmara Federal sobre a TEC 1 e 2, desde que são os meses de menos 5 mil. O 10% é recente. Olha, não é ponto de honra meu. Esse dispositivo foi acrescentado no último segundo. Eu acho que foi... O senador pediu para acrescentar isso aos 48 no segundo tempo. Ou 54, no Palmeiras costumava ganhar seus jogos, 54 no segundo tempo. Mas não é ponto de honra para nós agora, é uma realidade. Ali está escrito, se não me engano, nos próximos, a partir da promulgação da TEC, nos próximos 5 anos, o município que não arrecadar, que arrecadar menos de 10% da sua despesa global, ele vai ser incorporado para o outro município. Você pode ver. Um município que tem uma arrecada de mil por mês, para sempre ter uma despesa de 10 mil, é um município deficitário. Agora, não é ponto de honra, não. A Câmara, o Congresso, tem liberdade. Inclusive, me criticaram, porque nesse município pequeno, que é natural, quando a cidade é menor, aqui tem município Pedras Grandes, é isso mesmo? Pedras Grandes. É um município de 4 mil habitantes. Eu tive 95% dos votos, lá em Santa Catarina. Eu não sei qual a opinião da senhora aqui sobre o município lá. O município tem renda própria? Tem. Não tem renda própria, vai continuar, sem problema nenhum. Mas tem município aí que não dá para pagar a folha de vereadores. Eu não quero tirar emprego de vereador, mas não dá, pô. Complicou a situação, pô. Vamos facilitar, dá para afundir, ter um pouco mais de recurso, só aplicar no que interessa no município. Não é perseguir vereador, nem prefeito, não. E não vai ser extinto o município, ele vai ser incorporado por outro. Alguns acham que vai ser feito ali uma derrubada ali. Não, vai ser um distrito de outro município. Estamos juntos. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu vou cumprimentar vocês, vocês estão indo muito bem. Ninguém fez uma pergunta chata até agora. Sim, eu já vou gravar um. Eu vou dar uma casinha para acabar me apaixonando pela imprensa, pô. Eu quero a assinatura da Folha agora. Pronto, eu vou... A assinatura da Folha agora. Não, olha só, olha o que acontece, eu vi na capa, foi do Globo de ontem, que o, a capa do Globo de ontem, o pessoal começa a estudar a privatização do Banco do Brasil, o servidor em terceiro escalão, fala aquilo, não tem nada a ver com isso, não tem como controlar centenas de milhares de servidores do Brasil, tá certo? Na minha parte, não existe qualquer intenção de pensar em privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica, zero? Obrigado, obrigado!